Cumprimento aí a igreja com a parte do Senhor, sem mais demora vamos estar abrindo as nossas bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 22 Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar, amém? E se faz presente no nosso meio, amém? Mateus capítulo 22, a partir do primeiro, fala assim, então Jesus tomando a palavra, Tomando a palavra, tornou a falai em parábola, dizendo, o reino do céu é semeiante a um certo rei que celebrou a borda de seu filho E enviou os seus servos a chamar os convidados para uma borda, mas este não quiseram vir Depois enviou outro servo, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado Os meus bois é servado, já morto, e tudo já pronto, vinde as a borda Ele porém, não fazendo caso, foram um para os seus campos e outro para o seu comércio E outro, apoderando-se dos servos, o trajaram e mataram E o rei, tendo notícia disto, encolizazou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aquele homem Aquele homicida, e incendiou a sua cidade Então preparou, mas, preparado, mas os convidados não eram dignos E depois, a saída do caminho, e convidas para a borda, todos os que encontraste E o servo saiu pelo caminho, ajuntando todos quanto encontraram, dando tanto mal como bons E a festa de nupça foi cheia de convidados, amém? Podem se assentar Que louvor bonito, que foi louvado aqui hoje Que louvor, que adorou o nome do Senhor Que vai falar que o orgulho tirou a gente do jardim Mas tem alguém humilde, tem alguém bondoso, tem alguém que tem um amor grande E esse jardim voltou para nós E eu quero falar um pouco desse jardim Desse homem que foi para o seu reino, para preparar um lugar Então, ele vai falar aqui em parábola De um reino que estava fazendo uma borda E ele vai falar que é semeiante ao reino do Senhor Tantas vezes, os convites chegam para as pessoas Tantas vezes, os convites chegam no nosso lar Chegam na nossa vida, chegam na nossa casa E tantas vezes, muitas pessoas desprezam aquele homem de Deus Desprezam aquele convite, né? Que Deus só usa o ser humano aqui na terra Mas o convite é feito por ele Quando convida para vir para algum culto Para vir para alguma cruzada Para algum efetivo Alguma oferta Que envolve o Evangelho do Senhor Esse convite a pessoa tem que ter no coração Que não é o homem que está fazendo Mas sim o Espírito Santo Porque o desejo de Deus é que todos se salvem É o bom, é o ruim, é o mal É aquele que é ruim Venha converter de seu caminho E venha para o lado bem Venha para o lado bom Que o Senhor quer te salvar Mas as pessoas, e hoje em dia Não está tendo isso no coração Nós podemos ver aqui que Vai ter o servo O servo do Senhor O servo do rei aqui Que vai fazer o convite Para algumas pessoas Algumas pessoas vão para o comércio Outras vão para os campos E outro Pegou ali Simplesmente O O funcionário do rei E matou E simplesmente ali Matou Tirou a vida daquele homem Então nós podemos ver que Hoje em dia No século XXI Está acontecendo isso Tantos profetas de Deus Na África do Sul Em outros países Está indo levando a palavra de Deus E muitos estão perecendo Muitos estão morrendo Pelaquelas pessoas Que estão matando A própria palavra O próprio profeta de Deus Mas a Bíblia vai falar Ai daquele que Mexer Que tocar Em um ungido Do Senhor Missionário Ele não tem que ter medo não Ele tem que marchar Ele tem que ir para cima Porque ele não tem que ter medo Do fogo aqui da terra Ele tem que ter medo Do fogo do inferno Mas o Senhor fala Eu estou contigo Eu vou na frente Eu vou abrindo as barreiras Vai para frente Vai para cima Fala a minha palavra Fala do meu Evangelho Nós temos que Não se calar Mas nós temos que Abrir a boca E falar do Evangelho De Deus Para esse povo aí fora Nós temos que falar Que esse Deus é bom Que esse Deus salva Que esse Deus Ainda vive Que lá no túmulo Onde ele foi sepultado A pedra não está mais fechada Mas a pedra Continua aberta E continua escrita Uma placa lá Ele não está morto Ele vive Ele reina Ele está em nosso meio Como algumas pessoas Que sentiu a presença Do Espírito Santo Ele se faz presente Em nosso meio Só quem não sentiu A presença Do Espírito Santo Em nosso meio Foi quem não quis Quem não se entregou Totalmente Para o Espírito Santo Então nós podemos ver Que o convite Foi chegado Para certas pessoas Mas certas pessoas Desprezaram aquele convite Não quis ir Para aquela borda Daquele reino Então o convite Está chegando Para muitas pessoas Hoje em dia Como na época De Noé O convite Foi para muitos Mas nenhum Deu bola Nenhum ligou Não quis saber Da palavra Que o profeta Estava anunciando Hoje em dia Tem muitas pessoas Nós evangelizamos Aí fora Falamos que Deus Está voltando Mas muitas pessoas Não dão ligança Mas eu venho falar Uma coisa para você Não abaixe sua cabeça Porque você convidou Dez pessoas E não veio nenhuma Não abaixe sua cabeça Porque você convidou Dez Vinte pessoas E veio só uma Porque a sua parte Está garantida Você está fazendo A sua parte Quer ir Levar a palavra De Deus Para as outras pessoas Mas as pessoas Não estão dando ouvido Aí você não pode Nós ficamos abatidos Ficamos abatidos Ficamos entretecidos Ficamos tristes Com isso Mas não temos Que parar Nós não temos Que estacionar Por aí Tantas das vezes O convite Chegou para nós Quando nós Era do mundão E nós Não deu crédito Mas hoje Nós se faz Presente Na presença De Deus Nós temos Que pegar Isso para o nosso coração Que não vai ser Na primeira vez Que aquela pessoa Vai aceitar O Senhor Que vai aceitar O convite Mas nós temos Que insistir Nós temos Que insistir Com aquela pessoa Que vai ter uma hora Insista Nas palavras Pereça Nas orações Fica firme Nas orações Pelaquela pessoa Que vai ter uma hora Que eu tenho certeza Que o Espírito Santo Vai tocar profundo Naquele coração Tantas vezes Já chegou o convite Em mim E eu não aceitava Vim para a casa Do Senhor Vim adorar o Senhor Mas teve uma vez Que eu me rendi Aos pés de Deus Eu me rendi Aos pés do Senhor Então nós não temos Que ficar triste Com o não Aí fora Mas nós temos Que lutar pelo sim Nós temos Que batalhar Pelaquele sim Nós temos Que pedir estratégia Para o Senhor Como o Senhor Falou para Josué Faça sua estratégia Para estar Combatendo o inimigo Nós temos Que fazer a estratégia Que hoje na terra Para estar trazendo Aquelas pessoas Para a casa do Senhor Então o convite Vai ser feito Como é que o convite Foi feito Muitas pessoas Deu Deu várias Deu várias Muitas Desculpas Para não Comparecer Aquela borda E tem muitos Hoje dando desculpas Para não vir Para um culto Para não vir Para a casa de Deus Muitas pessoas Muitas pessoas Estão dando Muitas desculpas Aí fora Inventando desculpas Que muitas pessoas Não estão aceitando Mais essas desculpinhas Porque já ficou Já repetitiva Uma desculpa Que não tem nada a ver Muitas das vezes Nós chegamos Do serviço Cansado Abatido Frustado E nós falamos Nós não vamos Para a casa do Senhor Mas vem algo Tocando nossos corações Vai lá Vai lá ouvir A palavra de Deus Vai lá falar Que Deus Salva Que Deus ama E quando nós chegamos Aqui nós chegamos Cansados Mas quando nós Adetramos por aquela porta E começa uma oração De abertura E vai para a palavra E ali vai para as oportunidades Nós podemos ver Nós já podemos sentir A presença do Espírito Santo E a nossa força Estão renovada Porque a Bíblia vai falar Que a carne é fraca Mas o Espírito Se você alimentar ele Ele é forte Ele vai Batalhar com a carne Mas ele vai vencer Porque você tem que alimentar O Espírito Porque quando você alimenta O Espírito Você se torna uma pessoa Forte Você é renovada Então por isso Nós chegamos Com o peso do pecado Nas cortas Nós chegamos Cansados Nós chegamos Frustados aqui Nós voltamos alegre É porque nós estamos Alimentando o Espírito Santo É como uma pessoa Que está com fome Muitos dias com fome Ela se torna fraca Ela se torna abatida Mas quando ela chega E se alimenta Ela fica forte A face dela Não é a mesma Já é uma face De alegria Então é isso Que nós temos que fazer Buscar o alimento Para o Espírito Santo De Deus Para quando nós Saímos fora Para fazer convite Para que as pessoas Venham à casa de Deus Nós estamos preparados Para que o inimigo Quando for bater De frente com nós Lá fora Porque o inimigo Simplesmente Quando você sair Dessa porta aqui Para evangelizar lá fora Você acha que o inimigo Vai ficar de braço cruzado Ele não fica de braço cruzado Não Porque ele não quer perder As almas lá fora Para o Senhor Ele vai batalhar lá também Mas para isso A pessoa tem que estar preparada A pessoa tem que estar No Espírito Santo de Deus Você não pode ir De qualquer jeito Então nós temos Que alimentar o Espírito Nós temos que alimentar Esse Espírito Que vive em nós E isso nós alimentamos Com palavra de Deus Com pregação Com jejum Seguindo a palavra Do Senhor Para quando nós Saímos lá para fora E lhe fazer o índice Do Senhor Nós estamos preparados Para que quando o inimigo Vim combater Vim bater de frente Com nós Nós vencer E vencer através da palavra Como o Senhor venceu Nós também vamos vencer Então nós temos que estar Constantemente Na igreja Claro que você não vai estar aqui Praticamente todos os cultos Mas ali Mais da maioria Você tem que estar Você tem que estar presente Você não pode estacionar Você não pode parar Porque quando você para O inimigo vai agir na sua vida E você vai Para voltar Vai dar trabalho Então você tem que vir Constantemente Tem que vir Ouvir a palavra de Deus Ouvir O que o Senhor Quer falar Na sua vida Porque Muitas das vezes Eu saí da minha casa Com tantas Com tanta decisão Na minha vida Falei Vou sair Vou para outro canto Quando eu chego na igreja Sinto No No banco A palavra fala comigo As oportunidades falam comigo E aquela decisão Já não é a mesma Já mudou Porque o Senhor Falou o meu coração Então Se você Eu ficasse lá em casa A minha decisão Seria outra A minha decisão Seria totalmente errada E lá na frente Eu ia perecer Eu ia quebrar a cara Mas o Senhor Fala comigo aqui Todas as vezes Nas oportunidades Na palavra O Senhor Fala conosco Mas cabe eu E você estar atento Para que o Senhor Quer falar conosco Nossos corações Porque aquela Saibam Não é aquela pessoa Que fica falando O tempo todo Mas é aquela que escuta Que para e escuta E pega para si Então A palavra do Senhor Nunca volta vazia Para Deus Ela sempre tem um propósito Então Toda vez que tem culto Que a palavra Venha falar Você falar daqui Na frente Ela tem um propósito Ao seu coração Ela tem um propósito Ao coração de todos Então nós temos Que ouvir a palavra Sabiamente Atentamente Porque o Senhor A qualquer momento Está falando contigo A vossos corações Para você tomar uma decisão Para você Ir em um certo caminho E muitas pessoas Estão tampando o ouvido E não estão ouvindo A palavra de Deus E estão indo Totalmente Num caminho errado E lá na frente Ainda acaba culpando O Senhor Dizendo que ele é culpado Por certas coisas Acontecendo na vida Mas aí Não foi Culpa do Senhor É culpa de nós mesmos Que não ouvimos A palavra Que não ouvimos A pregação E a oportunidade Aqui na frente Então nós temos que parar E ouvir sabiamente Ouvir atentamente A voz Do Espírito Santo Então nós podemos ver aqui Que o convite Chega para muitos E a palavra do Senhor Vai falar que muitos São chamados Mas poucos São escolhidos Quero falar para vocês Que está Nos ouvindo Através da internet Que está aqui presente Que vocês são Escolhidos do Senhor Se você está aqui Não é por acaso Mas sim o Senhor Olhou lá de cima Falou você É o meu escolhido Você é que vai fazer A diferença Cada um tem um dom Um tem um dom De pregar Outro tem um dom De tocar Outro tem o dom De louvar o Senhor Cada um tem um dom Já pensou se o mundo Fossem todos iguais Todo mundo pegava Né Ficaria uma coisa Meia Meia ruim Mas cada um tem um dom Diferente Cabe que você Achar o seu dom E exercer o seu dom Não enterrar Mas exercer aquele dom Que Deus te deu Porque quando a pessoa Se entrega totalmente Para o Senhor Se entrega totalmente Na obra de Deus Ele vai fazer aquilo Com perfeição Porque Deus Ele é perfeito Ele te deu aquilo Que você necessita Ele vai te dar As ferramentas Que você necessita Para você Estar vencendo Então nós podemos ver Que uma pessoa Uma pessoa Que pega ali Uma água E traga para alguém Pode ter certeza Que o nome do Senhor Está sendo glorificado Alguém está sendo tocado Pelaquele gesto Daquela pessoa Alguém está sendo tocado Pelo Aquela pessoa Está fazendo Pela humildade Daquela pessoa Então tudo Que você fazer Na obra de Deus Você não pode Estar vendo ao seu redor Mas você pode Olhar no mundo espiritual Está acontecendo algo Está acontecendo algo Grande Porque a palavra de Deus Vai falar que Aquilo que é pequeno Aqui na terra Aquele que vai Quer ser pequeno Aqui na terra Vai ser grande Lá em cima Então os pequenininhos Aqui vão fazer A diferença lá em cima Então nós podemos ver Que o convite Vai para todos Chega para todos Mas muitos Estão botando Desculpinha Muitos estão botando Coisa daqui do mundo Eu vou ver um terreno Vou ver meu comércio Mas o interessante É que o comércio É que o dinheiro É que o terreno Vai ficar aqui Vai ficar aqui no mundo Mas seu espírito Ele vai subir Ou ele vai descer Cabe a decisão Que eu e você Tomar aqui na terra Que muitos aí fora Estão falando Que a primeira impressão É que fica Isso é um ditado Totalmente do inimigo É um ditado De Satanás Que a primeira impressão Não é que fica Mas aqui Nós temos que cuidar Do começo Ao fim Porque se você Começar Errado Mas terminar certo Vai ser como aquele Homem da cruz Começou Errado Mas ele Terminou certo Porque ele pediu Ele reconheceu O seu pecado Ele pediu perdão Para o Senhor Na cruz Então Não é a primeira impressão É a que fica Tira isso da sua vida Que isso não existe No mundo espiritual No mundo do Senhor Isso não existe Então nós temos que Perecer Nós temos que Permanecer até o final Começou bem Termina melhor A Bíblia vai falar Que Se um te chamar Para andar Uma légua Ande três Ande três Faz aquilo Que foi além De te pedir Então nós temos que Fazer além Se pediu seu pai Evangelizar duas pessoas Evangeliza três Evangeliza quatro Evangeliza cinco Fala do amor de Deus Para muitas pessoas Aí fora Porque tem muitas pessoas Perecendo Mas Deus quer te usar Deus quer fazer O Espírito Santo Fluir na sua vida Porque o chamado É seu Mas o vinho É do Senhor O vinho É do Espírito Santo O Espírito Santo Que vai convencer Os corações lá fora Tem uma história De um homem Que foi evangelizar Ele ali Se preparou Ele pegou Seus folhetinhos E saiu ali fora Para evangelizar E foi Evangelizando Evangelizava um Evangelizava outro E ali foi Ali ele bateu De testa ali Com um cara Que era Muito bravo Na região Muito valente Na região E ali Ele vinha Com a filha dele E ali Ele vinha De mão dada E ali O rapaz Que estava evangelizando Entregou o folheto Para aquele homem E aquele homem Falou assim Eu não acredito Em crente Crente para mim Nenhum presta E eu não vou pegar Esse folheto não E ele falou Mas Deus te ama E ele Mas faz o seguinte Eu vou pegar Esse folheto Se você deixar Eu bater na sua cara Então o rapaz Que estava evangelizando Ali Simplesmente Ergueu a cara ali E ele deu uma bufetada Na cara do cara E ele rodou E ele pegou o folheto E ele falou assim Eu só vou ler esse folheto Se eu bater do outro lado Então ele Bateu a poeira ali Que ele tinha caído no chão Levantou de novo E botou a cara Para o homem bater Mas quando o homem Foi bater A filha dele Bateu no ombro dele E falou assim Não bate nele não papai E aí aquele homem Caiu ajoelhado Adorando o Senhor Porque a filha dele Tinha nascido muda Não falava Mas naquele momento A filha dele falou Eu quero falar para você Que o Espírito Santo Ele ainda faz milagre O Espírito Santo Ele ainda faz Acontecer aqui na terra Através de um ato Daquele homem Aconteceu um milagre Eu quero falar para você Que a Bíblia vai falar Que se bater de uma face Ofereça a outra Não seja briguento Porque Deus Ele não é de confusão Pelo contrário Deus ele é Deus de paz Ele vai trazer alegria Para a sua vida Ele vai trazer Harmonia Vai trazer paz Vai trazer alegria Ele não vai trazer Contenda para a sua vida Então nós podemos ver Que através da palavra De Deus Aconteceu um milagre Naquele momento Então se você Fazer o ídolo do Senhor Fazer o ídolo do Senhor Com certeza o Senhor Vai te honrar O Senhor tem Algo maior Para ti lá Lá em cima O Senhor tem algo melhor Para você lá em cima Nós temos que botar Isso no nosso coração Porque a adversidade As pedras Vão vir Muitos vão te apontar Aí fora Quando você passar Com a Bíblia Debaixo do braço Muitos vão te julgar Vai te apontar Te falar Que você não presta Que você é um crente E vai manhar Da sua cara Mas eu te falo uma coisa Continua No caminho do Senhor Continua Com a Bíblia Debaixo do braço Continua falando Do amor do Senhor Deixa quem quiser Manhar Para lá Esqueça aquilo Só fala que Deus Que Deus ama Aquelas pessoas E que eles venham Se arrepender Dos seus pecados E venham para a casa Do Senhor Venham fazer a obra de Deus Porque a A mão O pé de manga Que não dá manga Ele não vai ser Arrumado pedra Mas a ave que dá fruta Ela vai ser apedrejada Com certeza Muitas pessoas Vão te apontar aí Mas isso é um inimigo Querendo te estacionar Querendo te parar Para que você não possa Fazer acontecer A vontade do Senhor Muitos vão manhar Mas ele não sabe O que está esperando em ti Tem uma vértiga te esperando Tem um galardão Te esperando Tem uma mesa Farta te esperando Então nós temos Que botar isso No nosso coração Que Deus é conosco E que lá fora Tem muitas pessoas Aperecendo Mas com certeza Você fazendo o índice do Senhor Eu fazendo o índice do Senhor Do outro lado Muitas pessoas Vão ouvir a palavra de Deus Vão ouvir o Evangelho Vão ouvir O vídeo do Senhor E com certeza O Senhor vai se alegrar Comigo E com vocês Porque nós vamos estar fazendo A obra de Deus Acontecer aqui na terra Nós vamos estar fazendo O Evangelho de Deus Se espalhar Na terra Porque quando nós Evangelizamos uma pessoa E ganhamos ela Para o Senhor Com certeza Ela vai chegar no lado dela E vai falar de Deus Então você só vai espalhando A palavra do Senhor Só vai espalhando 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 Daqui a pouco O mundo inteiro Está ouvindo a palavra de Deus Isso é o Evangelho Isso é o índice do Senhor Então nós não podemos estacionar Nós não podemos parar Nós temos que fazer A palavra de Deus Ir mais para frente Ir mais ao longo Do mundo Porque tem muitas pessoas Aí no mundo afora Que nunca nem ouviu Falar desse Deus Que nós se vimos Tem muitas pessoas Aí fora No mundo afora Que não pode adorar Esse Deus Que nós adoramos Que é proibido Que não deixa Adorar esse Deus E tem muitas pessoas aqui Que tem a oportunidade De estar adorando esse Deus Vim buscar esse Deus E não quer É de graça É maravilhoso Buscar esse Deus É maravilhoso Conhecer esse Deus Quanto mais você conhece Quanto mais você quer conhecer Você vai estudando 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 E quanto mais você quer aprofundar Na palavra Então isso É o Espírito Santo Te incomodando Para que você venha Conhecer mais o Senhor Porque nós temos que Cada vez mais Conhecer O Senhor Porque o Senhor Vai falar Que nós vamos fazer Obras maiores Do que Ele fez Aqui na terra Então nós temos Que buscar isso Nós temos que buscar Né Essas coisas Esses dons Para a nossa vida Nós temos que buscar Nós temos que buscar Esse dom Para os nossos corações Porque o Senhor Ele deseja isso Que você venha buscar Mais e mais a Deus Deus Ele tem Um são Para dar para todo mundo Mas cabe eu e você buscar Se nós estacionar Ficar parado Nós não vamos achar A unção do Espírito Santo Mas se nós Saímos Nosso acomodismo E ir buscar A presença do Espírito Santo Com certeza O Espírito Santo Vai fazer a diferença Nas nossas vidas Amém? Então essa palavra Que eu vou trazer Para os vossos corações Eu vou pedir aqui A equipe de louvor Para estar Louvando